Chega mais! Olha só a notícia que eu trago, o WhatsApp lança as comunidades, grupos com mais de mil participantes. Novidade quente aí do mundo da tecnologia pra você. Então vem comigo, deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda aqui no canal do Ariel Selba aqui no YouTube e também acessa o nosso site, informatudo.com.br. Roda a vinheta e bora pra informação. É, as famosas comunidades, já tinha lá no tempo do Orkut, lembra? Pois é, os grupos também lá no Facebook e agora tem também aqui no WhatsApp. Vamos lá, como já falamos por aqui no canal no início deste ano, vem aí as comunidades, uma grande atualização de como as pessoas poderão se conectar no WhatsApp e nos grupos que importam para elas. Ontem o Zap postou o seguinte, abre aspas, Temos o prazer de anunciar que começamos a lançar as comunidades no WhatsApp globalmente e isso estará disponível para todos nos próximos meses, fecha aspas. Comunidades como bairros, pais em escolas e locais de trabalho agora podem conectar vários grupos sob um único guarda-chuva para organizar conversas em grupo no WhatsApp, nas palavras do próprio Zap, né? Pra começar, toque na nova guia de comunidades na parte superior do seu bate-papo no Android e na parte inferior do iOS. A partir daí, você pode iniciar uma nova comunidade do zero ou adicionar grupos existentes. Quando estiver em uma comunidade, você pode alternar facilmente entre os grupos disponíveis para obter as informações de que precisa, quando precisar, e os administradores podem enviar atualizações importantes para todos na comunidade. Com as comunidades, o WhatsApp pretende elevar o nível de como as organizações se comunicam com um nível de privacidade e segurança não encontrado em nenhum outro lugar. As alternativas disponíveis hoje exigem aplicativos confiáveis ou empresas de software com uma cópia de suas mensagens e o WhatsApp acha que eles merecem o nível mais alto de segurança fornecido pela criptografia de ponta a ponta. Também está sendo lançado mais três recursos, com os quais o WhatsApp acha que os usuários ficarão empolgados. A capacidade de criar pesquisas no chat, videochamadas com 32 pessoas, interessante, né? E grupos com até 1024 usuários. Assim como reações de emoji, compartilhamento maior de arquivos e exclusão de administrador. Esses recursos podem ser usados em qualquer grupo, mas serão particularmente úteis para as comunidades. O WhatsApp diz ter trabalhado com mais de 50 organizações em 15 países para construir comunidades que atendam às suas necessidades. Dizem estar animados que o feedback que ouviram até agora é que essas novas ferramentas estão ajudando grupos como esses a se organizarem melhor e alcançarem seus objetivos. Dizem que há muito mais que planejam construir e continuar adicionando recursos nos próximos meses. Por enquanto, nas palavras do WhatsApp, estamos ansiosos para colocar isso nas mãos de mais pessoas e ouvir seus comentários também. Agora que é ao vivo, vou abrir meu WhatsApp, ver se já tem aqui essa opção. A opção de comunidades, não, não está disponível. Se não tiver, já vou dar dica para você, né? Não há informações aqui se já está no Brasil disponível, né? É, no WhatsApp aqui não está. Mas o que você precisa fazer? Precisa atualizar o WhatsApp também, né? Se você não atualizar, você não vai ter esta opção. Deixa eu tentar aqui verificar na minha Play Store se já existe uma atualização para o WhatsApp. Daí eu já vou saber aqui se, porventura, pode ter esta atualização comunidades, apesar de que você ouviu bem aí que é para os próximos meses, né? Então é bem possível que ainda não esteja disponível. Não tem atualização, não. Abri agora aqui meu WhatsApp e não tem nenhuma atualização neste momento. Então tem que aguardar um pouquinho. Mas lembrando, né? Você deve verificar, eventualmente, na sua Play Store se o seu WhatsApp tem essa atualização. Está em novidade. Muita gente usa, eu uso grupos também, em várias plataformas, né? No WhatsApp é interessante, né? Mais um tipo, então, de grupo chamado aqui de comunidade. E a ideia é que vem, como eu já falei antes, né? Vem do Facebook e que, por sua vez, veio antes lá do Orkut. Está em novidade que você ficou sabendo por aqui. Chegou até aqui, meu amigo. Deve ter gostado de tudo mais esta informação aqui do canal do YouTube do Ariel Selbach. Deixa o like, se inscreva, aciona o sininho, clica em todas as notificações. Assim você não perde nada. Se está acontecendo, você já fica sabendo. Acesse nosso site também, é o informatudo.com.br.